Ninguém eu sou do calmo desejado, na vitão de Deus Verdeiro esperado por toda a nação De nobres e plebeus, ao santo flechado mais que devoção Meu nome virou uma lei, a coroa me fez um ser macho Logo eu não sou, missionário sonhado Parecido Parejado, na retina, consagrado, luz divina, abençoado Fiel destrava Pode acreditar Como eu não sou, missionário sonhado Parejado Na retina, consagrado, luz divina, abençoado Fiel destrava Não há rogos, não me guia a atenção Subir uma voz, ficou inteira Oração Por onde está a nossa alteza? Na Índia, vomitando o mosteiro Preso, mistério É povo, é povo! É povo, é povo! É pra sair do chão! Vai mais! Eu sempre estive aqui Tô na praia dos lençóis A alegria do Brasil Eu descobri Eu presidi que há em cada um de nós E o toro encantado É minha magia É pra sair do chão! É pra sair do chão! É pra sair do chão! Tira o pão do chão! Vai! O luar do maranhão Flareia O que? Meu samba Na veia E o sonho O doido só começou Eu tô bem Bate no peito e descançou Eu tô fora do chão O luar do maranhão Flareia Oi, flareia É meu samba Flareia E o sonho O doido só começou Eu tô no peito e descançou Eu tô fora do chão Se cada um Estabe seu destino Eu vou conduzido Pelo Criador Um órgão, um guerreiro, um menino Um escolhido Que rei eu sou Que rei eu sou O campo desejado Capitão de Deus Eter esperado Por toda nação De nobres e clemens Ao santo fechado Mas que devoção Meu nome virou uma lei Glória, coroa Glória, glória, glória Glória, glória, glória Pode acreditar lá Loco eu não sou Missionário sonhado Marejado 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 Foi sumir no mapa Ficou em derrotação Por onde Está nossa alteza Na Índia O habitando o mosteiro Preso Escrevido É o povo 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 É o Brasil Mas A gravidade é que sempre estive aqui No belo monte ou na praia dos lençóis A alegria do Brasil Eu descobri É o desejo de ver cada um de nós Eu estou, eu estou Eu estou encantado Eu estou encantado É minha imagina É minha imagina É minha imagina Por quê? É pra sair do chão É pra sair do chão O ar do Maranhão Flareia Pensava Na veia E o sonho O doido só começou Meu povo Que é do mais Eu sou o colorado O ar do Maranhão Flareia Pensava Na veia Os olhos Eu estou Eu sou o colorado Pois Se cada um Escreve seu destino O meu foi Conduzido Pelo criador Um órgão Guerreiro O escolhido Que quem eu sou Que quem eu sou Eu sou o carbo desejado Capitão de Deus Herdeiro esperado Por toda a nação De nobres e preguês Ao santo flechado Mais de devoção Meu nome virou uma leu Olha a coroa E pode acreditar Louco eu não sou Missionário sonhado Parejado Parejado Na retina Consagrado Luz de vir Abençoado Luz de vir Abençoado Por onde está a nossa alteza Na índia O habitando O mosteiro Preso É o povo 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 Vai Vai Na realidade Sempre se vê aqui No monte Vou na praia Dos lençóis A alegria Do Brasil Eu descobri Eu me expliquei Cada um de nós E o dor encantado É minha magia É meu encampo É cantar E é pra sair do chão É pra sair do luar do Maranhão Lareia Meu samba Na veia E o sonho Só começou Meu povo Bate no peito Descansou Eu sou Colorado Do luar do Maranhão Lareia Meu samba Na veia E o sonho Só começou Meu povo Bate no peito Eu sou Colorado Dois de cada Se cada um Estabe em seu destino O meu foi conduzido Pelo Criador O orto O guerreiro O escolhido O escolhido Que quem eu sou Vem eu sou Nunca vou desejado Capitão de Deus Terdeiro esperado Doutor da nação De nobres e predeus Passando o flechado Mais que devoção Meu nome virou uma lei Pelo Criador Que quem eu sou Agora, agora, agora Pode acreditar Loco eu não sou Missionário sonhador Parejado Parejado Na retina Consagrado Luz divina Abençoado Luz divina Abençoado Por onde está Nossa Alteza Da Índia É pra sair do chão É pra sair do chão Meu samba Na veia E o sonho Só começou É meu samba, meu povo querido, bate no peito e diz que eu sou, que eu sou, que eu sou, o dorado do pé Ai, o luar do Paranhã é o clareiro, ai, clareira, meu samba, e o sonho só começou É meu povo querido, bate no peito e diz que eu sou, que eu sou, que eu sou, o dorado do pé Ai, se cada, se cada um, escreve seu destino, o meu foi conduzido pelo criador Um órgão, um guerreiro, um menino, um escolhido, que rei eu sou No clamor desejado, capitão de Deus, herdeiro esperado por toda a nação De nobres e preteus, aos santos fechados, mas que devoção Meu nome virou uma lenda, glória, coroa, e pode acreditar Louco eu não sou, missionário sonhador, parejado, parejado Na retina, consagrado, luz divina, abençoando, fiel da escrava Pode acreditar, louco eu não sou, missionário sonhador, parejado Parejado, na retina, consagrado, luz divina, abençoando, fiel da escrava Lá no Marrocos, no Marrocos, no Marrocos, no Marrocos, no Marrocos, no Marrocos O norte, está na salteza, da Índia, vomitando o mosteiro, preso, mistério É o povo, 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 é o povo O Brasil eu descobri, é o presente que é em cada um de nós E o toro é cantado, é minha magia, o brêmio e branco, é cantaria E toma a sua voz, o luar do Maranhão, clareia E o sonho, o sonho só começou, meu povo querendo mais Eu sou o colorado, o luar do Maranhão, clareia E o sonho, o sonho só começou, meu povo querendo mais Eu sou o colorado, o arroz de cada um Escreve seu destino, o rei foi conduzido pelo criador O alto ou o guerreiro, o escolhido, o rei eu sou Nunca vou desejado, capitão de Deus É desesperado por toda a nação De nobres e predeus A santo fechado, mas que devoção Meu nome virou uma lenda A coroa, a coroa me fez você E pode acreditar, louco eu não sou Missionário sonhado Parejado Parejado O que? Da retina Consagrado Luz divina Abençoado Que eu destrava Pode acreditar, louco eu não sou Missionário sonhado Parejado 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 O que? Na retina Consagrado Luz divina Abençoado Que eu destrava Lá no Marroco O que? 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 Eu sorvava na teia, e o sonho só começou Eu vou bater no peito e diz que eu sou um sonorado Oi, o luar do mar e a pareia Eu sorvava na teia, e o sonho só começou Eu vou bater no peito e diz que eu sou um sonorado Oi, se cada um escreve seu destino Pelo criador, o órgão guerreiro O escolhido, que rei eu sou Nunca vou ter sejado, capitão de Deus Ter ter esperado por toda a nação De nobres e plebeus Ao santo fechado, mais que devoção Meu nome virou o valer, o alô e a coroa Pode acreditar, louco eu não sou Missionário sonhado Parejado Na retina, consagrado Luz divina, abençoado Fiel destravado Pode acreditar, louco eu não sou Missionário sonhado Parejado Parejado Na retina, consagrado Luz divina, abençoado Fiel destravado Lá no mar, corto Lá no mar, corto, seguia minha missão Oi, sumindo uma parte com a interrogação Por onde está nossa alqueza Na Índia, óbita no posteiro Trezo, esquema É o povo, é o povo É o povo, é o povo É pra sair do chão Porque na realidade Sempre estive aqui Vou na praia dos lençóis A alegria do Brasil Eu descobri É o presente É tanta luminosa E o touro, eu touro E o touro encantador É a magia É a magia É a magia Por quê? É a magia É pra sair do chão É pra sair do chão Oi, o luar do Maranhão Vareia Oi, vareia É meu samba E o sonho O sonho só começou Meu povo querendo mais Eu sou o colorado Oi, o luar do Maranhão Vareia É meu samba Naveia E o sonho O sonho só começou Meu povo querendo mais Eu sou o colorado Hoje cada Se cada um Esteve o seu destino O meu foi conduzido Pelo criador Um óculos querendo o primeiro O escolhido Que quem eu sou? Que quem eu sou? O que? Meu amor desejado Capitão de Deus E ter esperado Por toda a nação De nobres e plebeus Ao santo fechado Mas que devoção Meu nome virou uma lenda Oi, a coroa Meu nome fez um separado E pode acreditar Logo eu não sou Missionário sonhado Marejado Marejado O que? Na retina Consagrado Luz de vida Marejado Marejado Fiel destravado Pode acreditar Logo eu não sou Missionário sonhado Marejado Marejado Na retina Consagrado Luz de vida Abençoado Fiel desgrava Lá no Marroco Vou seguir a minha missão Foi Subir no mar Hoje com interrogação Por hoje Está nossa Almeida Na Índia Ou habitando um mosteiro Trezo É o povo 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 Mas na realidade É que sempre estive aqui No belo monte Ou na praia Doce Sobe A alegria do Brasil Eu descobri É o presente Que é cada um de nós Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou É minha magia Eu que lhe damos É cantaria É pra sair do chão É bom É bom O luar do Maranhão Na areia Eu estou Na veia E o sonho O sonho só começou Meu povo Bate no meio E diz que eu sou Eu estou Colorado Vai O luar do Maranhão Na areia Eu estou Eu estou Na veia E o sonho O sonho só começou Meu povo Bate no meio E diz Eu estou Colorado Doce E cada um Escreve seu destino O meu foi Conduzido pelo Criador Um órgão Que Deus O escolhido Quem é eu sou O cavo desejado Capitão de Deus Perder esperado Por toda a nação De nobres e Escreveu Ao santo fechado Mais que devoção Teu nome virou Uma reina Obrigado A coroa me fez Um amor Pode acreditar Louco eu não sou Missionário sonhado Parejado Parejado Na retina Consagrado Luz divina Abençoado Fiel destrava Pode acreditar Quando eu não sou Missionário sonhado Parejado Parejado Na retina Consagrado Luz divina Abençoado Abençoado Fiel destrava Lá no Marroco Lá no Marroco Lá no Marroco Segui a minha missão Sumi no mar Mas ficou interrogação Por onde Está nossa alteza Na Índia Vou habitando o mosteiro Preso Estreio É o povo É o povo É o povo É o povo É pra sair do chão Mas A realidade Sempre estive aqui No meu monte Ou na praia Dos lençóis A alegria Do Brasil Eu descobri É o presente Que é em cada um De nós E o noro encantado É minha magia Premei branco É cantaria É pra sair do chão É pra sair do chão O luar do Maranhão Clareia Meu samba Na veia E o sonho O sonho só que eu pensou Meu povo Que é em cada um Bate no beijo e descansou Eu sou o colorado O luar do Maranhão Clareia Meu samba Na veia E o sonho O sonho só que eu pensou Meu povo Que é em cada um Eu sou o colorado Hoje em cada um Escreve seu destino O meu foi conduzido pelo Criador Um órgão que veio O escolhido O escolhido Que quem eu sou Que quem eu sou Amor Nunca vou desejado Capitão de Deus Eu tenho esperado Por toda a nação De nobres e prefeitos Passando o fechado Mais que devoção Meu nome virou uma lenda Olha a coroa Que não tem mais E pode acreditar Logo eu não sou Missionário sonhado Parejado Parejado Na retina Consagrado Luz divina Abençoado E eu te escravo Pode acreditar Logo eu não sou Missionário sonhado Parejado Parejado Na retina Luz divina Abençoado E eu te escravo Lá no Marroco Lá no Marroco Segui a minha missão Foi Subindo o mar Mas ficou a interrogação Por hoje Está a nossa alteza Na Índia O habitando o mosteiro Preso Espírito É o povo, é o povo É o povo, é o povo É pra sair do chão Porque Qual é que sempre estiver aqui No belo monte Ou na praia dos lençóis A alegria do Brasil Eu descobri É o recente Que é cada um de nós Eu tô encantado É minha magia Porque É pra sair do chão É a dor É a dor O luar do Maranhão Da areia Seu samba Na veia E o sonho Eu sou samba Eu sou o povo Eu sou o povo Eu sou o coronavírus Eu sou o coronavírus Eu sou o coronavírus Eu sou o coronavírus Sonhado Parejado Parejado Na retina Consagrado Luz divina Abençoado E eu sou o coronavírus Os lençóis A alegria do Brasil A alegria do Brasil Eu descobri É o recente Que é cada um de nós Eu tô encantado É minha magia Eu me ligando É minha magia Eu sou o coronavírus O coronavírus É minha magia O coronavírus É minha magia Eu sou o coronavírus Bate no peito E descansou Eu sou o coronavírus Dois de cada Se cada um Descreve seu destino O meu foi conduzido Pelo criador Um óbvio O escolhido Que é eu sou Que é eu sou Eu não vou desejado Na vitão de Deus Deseiro esperado Por toda a nação De nobres e plebeus Passando o flechado Mas que devoção Teu nome virou uma lenda Foi a coroa E pode acreditar lá Louco eu não sou Missionário sonhado Marechado Marechado O que? Na retina Consagrado Luz divina Abençoado E é o desclavador Pode acreditar Como eu não sou Missionário sonhado Marechado 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 Na retina Marechado O que? Luz divina Abençoado Eu destrava Lá no Marrocos 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 Subindo uma barra Ficou a interrogação Por onde está nossa alteza Na Índia, óbita do mosteiro Preso, destelhos e beleza É o povo emboscador É pra sair do chão Porque eu sempre estive aqui No belo monte ou na praia dos lençóis A alegria do Brasil eu descobri Eu sei que é cada um de nós Eu tô encadrado, é minha magia Vermelho e branco É pra sair do chão Foi o luar do maranhão Flareia, meu samba Na veia e o sonho Foi o samba que eu sou Bate no peito e descansou Eu sou o luar do maranhão Flareia, oi flareia É meu samba E o sonho Foi o samba que eu sou Bate no peito e descansou Eu sou o luar do maranhão Foi se cada um Escreve seu destino Eu sou conduzido pelo criador Um órgão guerreiro O escolhido que eu sou O escolhido que eu sou Que eu sou o luar do desejado O capitão de Deus Ele é esperado O autor da nação De nobres e plebeus Ao santo flechado mais que devoção Meu nome virou uma lenda Foi a coroa Que eu sou o luar do desejado Pode acreditar Loco eu não sou Missionário sonhado Marejado Marejado O que? Na retina Consagrado Luz divina Abençoado E eu destravado Pode acreditar Loco eu não sou Missionário sonhado Marejado Marejado Na retina Consagrado Luz divina Abençoado E eu destravado É o macaco O que? Conseguir a minha atenção Foi Tem uma luz que foi que eu vou passar Por onde? Está a nossa alteza Na Índia O homem dando mosteiro Preso Esteiro É o povo, é o povo! É o povo, é o povo! É o povo, é o povo! Mas Na realidade É que sem existir aqui No belo monte Ou na praia dos lençóis A alegria do Brasil Eu descobri É o presente Que há em cada um de nós E o toro encantado É minha magia Sempre em campo Quem cantaria Por que? Eu sou colorado Por que? Se cada um escreve seu destino Se cada um escreve seu destino Se cada um escreve seu destino Escreve seu destino O meu povo, é o povo, é o povo, é o criador Por que? Parejado, na retina, consagrado, luz divina, abençoado E é o destrapado, pode acreditar lá Quando eu não sou, missionário sonhador Parejado, na retina, consagrado, luz divina, abençoado E é o destrapado, lá no mar, logo, segui a minha missão Subi no mar, depois dei coração Por onde está a nossa alteza, na Índia Ou habitando o bosqueiro, peso, tristeiro É o povo, é o povo! É o povo, é o povo! Vamos lá, vamos lá, mas legalidade é que sempre estive aqui No belo monte ou na praia dos lençóis A alegria do Brasil, eu descobri É o presente, vem cada um de nós Eu quero ouvir! Eu estou encantado, é minha magia Eu estou encantado, vem cada um de nós O luar do Maranhão, na areia Pensava na beia E o sonho, o sonho só começou Eu estou encantado, vem cada um de nós Eu sou o colorado do Maranhão, na areia Pensava na beia Pensava na beia E o sonho, o sonho só começou Eu estou encantado, vem cada um de nós Eu sou o colorado do Maranhão, na areia Todos nós conhecemos Eu estou encantado, vem cada um de nós Eu estou encantado, vem cada um de nós Vamos lá, vamos lá O cabelo é fechado, o capitão de Deus E ter esperado, o coro da nação De nobre, fico e predeus Passando o flechado, mas que devoção Meu nome virou uma lenda Põe a coroa Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Pode acreditar, vamos lá Como eu não sou Missionário sonhado, parejado, na retina Consagrado, luz divina, abençoado E eu pensava, pode acreditar Como eu não sou, missionário sonhado Parejado, parejado, na retina Consagrado, luz divina, abençoado E eu pensava, vou seguir a minha missão Ficou em derrotação O norte está na salveza Na Índia, ou habitando o mosteiro Preso, mistério É o povo, é o povo, é o povo É pra sair do chão Sempre estive aqui Vou na praia dos lençóis A alegria do Brasil Eu tenho sorrido É o presente que é cá E o dorego entrado É minha magia Teve em campo É pra sair do chão É pra sair Vou no ar do Maranhão Parei É meu samba Na velha E o sonho Eu sou o teu ressumo Eu vou no querendo mais Eu sou o colorado do Brás Pulo o ar com o Maranhão Parei É meu samba E o sonho Eu sou o teu ressumo Eu vou no querendo mais Eu sou o colorado do Brás Pulo o ar com o Maranhão Escreve seu destino E o meu é produzido pelo Criador Um órgão que creio O que? O escolhido Que quem eu sou No favor desejado Capitão de Deus Pelo esperado Sou toda a nação De nove de espredeus Passado o fechado Mais que devoção Meu nome virou uma lei Glória, coroa Agora, agora, agora Pode acreditar Novo eu não sou Missionário sonhador Parejado Parejado O que? Na retina Consagrado Pode vir Abençoado E eu detravo Pode acreditar Novo eu não sou Missionário sonhador Parejado Parejado Na retina Consagrado Pode acreditar Abençoado E eu detravo Lá no Marroco Vamo A minha missão Eu vi no mapa Que foi derrotação O norte Está na salteza Na Índia O habitante do mosteiro É o povo 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 É pra sair do chão O que? É a felicidade É que sempre estive aqui No Belo Monte Ou na Praia dos Lençóis A alegria do Brasil Eu descobri É o presente Eu quero ouvir vocês Onde cantado É minha magia É meu tempo Que é o povo O passado O luar do Maranhão A areia Meu sonho Na beira E o sonho Onde está começando O meu povo Bate no peito E descansando Eu sou O luar do Maranhão A areia Onde a areia É meu samba E o sonho Onde está começando Eu sou Onde não perdi E descansando Dois de cada Um escreve seu destino Eu sou conduzido Pelo Criador Um amor O primeiro O escolhido Que quem eu sou Que quem eu sou Eu falo desejado A vida onde o Deus Eu tenho esperado Por toda a nação De nobres e pretens Ao santo fechado Mas que devoção Meu nome virou Uma lei Foi a coroa Pode acreditá-la Como eu não sou Missionário sonhado Marechado Marechado O que? A refina O que? Consagrado Luz divina Abençoado E é o destrava Lá no macotos Lá no macotos Na Índia Ou habitando o mosteiro Fez o destino É o povo, é o povo É o povo, é o povo É o povo, é o povo É pra sair do chão O que? O que? É o povo, é o povo, é o povo Sempre se vê aqui No Belo Monte Ou na Praia dos Reisóis A alegria do Brasil Eu descobri O que existe Que em cada um de nós Eu tô encantado É minha maria É minha maria E o sonho E o sonho O sonho só começou Eu tô encantado Bate no peito E diz que eu sou Eu sou o Colorado Dois de cada Se cada um escreve seu destino O meu foi conduzido pelo Criador Um órgão guerreiro O escolhido Que rei eu sou Que rei eu sou Nunca vou desejado Capitão de Deus Ter ter esperado Por toda a nação De nobres e prefeitos Achando fechado Mas que devoção Meu nome virou uma letra Onde a coroa E pode acreditar Vamos lá Como eu não sou Missionário sonhado Parecido Na retina Consagrado Luz divina Abençoado E eu destrava Vamos lá Vamos lá Como eu não sou Missionário sonhado Parecido Parecido Na retina Consagrado Luz divina Abençoado E eu destrava Lá no Marroco Lá no Marroco Segui a minha missão Subir no Marroco Foi interrogação Por onde está Nossa Alteza Na Índia Ou habitando o mosteiro Peso Esquecido É o povo 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 É pra sair do chão Porque a realidade Sempre estive aqui Pelo monte Ou na praia Dos lençóis A alegria do Brasil Eu descobri Você já sei, já sei, já sei Tudo foi ensinado, é minha magia Vem em tempo, vem em tempo Pula o ar do Maranhão, flareia Pula o ar do Maranhão, flareia E o sonho ainda começou Bate no peito e descansou Pula o ar do Maranhão, flareia Pula o ar do Maranhão, flareia E o sonho ainda começou Bate no peito e descansou Pula o ar do Maranhão, flareia Pois se cada um escreve seu destino Um mundo inconduzido pelo criador Um óbvio guerreiro, um escolhido Que quem eu sou, que quem eu sou Meu amor desejado, capitão de Deus Eu ter esperado por toda a nação De nomes e premeus Ao santo fechado, mas que devoção Teu nome virou um valendo Foi a coroa Pode acreditar Louco eu não sou, missionário sonhador Parejado O que? Na retina Consagrado Luz divina Abençoado E eu ter esperado Pode acreditar Louco eu não sou, missionário sonhador Parejado Parejado O que? Na retina Consagrado Luz divina Abençoado E eu ter esperado